A sorte de vocês é que esse rapazinho aqui também não foi, hein? Olha lá, ó. Boa foguete, isso rapaz, vamos embora. Foguete o nome dele. Falta dois minutos ainda pra acabar. O rapazinho tá cantando um pouco. Não foi não, aí bateu. A gente tá fazendo um monte. A gente tá fazendo um monte. Não tem uma iluminação, eu vou isso. Tá fazendo um monte. Um, 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 um. Isso, isso. Tudo pra que eu tenho. Isso. Isso. Isso, empurra a cancha, pobre. Vambora, vamos para o racaães. Vamos, foguete. Isso, isso. Bora, rapaz. Isso aí, excelente. Aí, deixa o nosso pastor agora. Isso, aí foi agora. Muito rápido, não, pastor? Muito rápido. Foi, já tá pronto, já deu dois. Três, ó. Isso, de novo. Bora, foguete, bora. Que luto não acaba, não, pai? Quatrocentos cantes, hein? Meu, pás. Estou virando passageiro da agonia. Bora, foguete. Espera passar a última, não foi, não. Aí, agora você vai desmatando. Aí, foi. 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 É, foi. E aí, oi? Tchau. E aí, oi? Vá. Vá. Vá.